Não é isso que nós temos visto. Nesse momento, nós temos uma queda substancial dos níveis. A média móvel de queda de internação foi de 20%. Tivemos uma queda entre o pico da terceira onda e a data de hoje em 15%. E nos últimos oito dias, em cifras de 18% para as enfermarias e dos seis últimos dias, uma queda de 11% para as UTIs. Ou seja, são percentuais mais robustos, o que sugere que nós chegamos, atingimos o pico, como disse em 29 do 1, estamos declinando de forma continuada e vertiginosa. É assim que nós imaginamos seguir.